E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, eu já gosto de estar sem freio ainda, cara. Eu tô com freio da freio, cara. Panou o parafuso, rapaziada, do burrinho. Mas até agora eu não troquei. Olha o doido, cara. Hoje eu arrumo. Hoje eu arrumo sem falta, hein. Pode deixar que eu arrumo. Ai. Tem que fazer uma entrega da calcão, 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 calcão. Calcão, calcão, calcão. Calcão, calcão, calcão. Isso da hora, né, esse... Esse rio inferior oval nela, hein. Você é louco, rapaziada. Vai entrar na minha frente ali, na curva ali, ó. Aí ele quis me enxingar ainda, caroia. E tem uma paciência que você é louco. O pé, rapaziada. Foi entrar na pista. Vamos embora, então. Vamos embora, então. Bora, tô esperando a mais, cara. Vou pegar ele na curva. Na curva ele freia, olha lá. Dá até pra ver, olha lá. Ele freia na curva. Olha aqui, eu tô aqui lá, porque eu vou lá e vim já pra trás, gente, ó. Ah, velho, que duvido é doido. Eu acho que ele deve estar aprendendo a fazer curva com o bagulho. Não entra na curva freando. Tem que acelerar, ó. Na curva você acelera. Mete massa na curva. Cadê ele? Você é louco? A freita é forte demais, né? Você viu a distância que ela deixa a freita na reta, louco? Você é louco? Tá uma banha, mano. Tá mexendo, meu Deus, tá bom. Só no motor, porque a estabilidade dela é brada, hein? Você é louco? Ó. Não tô mais raspando a pedaleira, rapaziada. Porque nem pedaleira tem mais. Nem pedaleira tem mais hoje. Só com o freio da frente, ó. Sem zoeira. Não tô mentindo pra vocês, cara. Vou até parar o outro lá no foco, lá. E vou mostrar pra vocês, cara. Não tô mentindo. Então, rapaziada, ó. Eu não tenho experiência, cara. Eu não tenho experiência, cara. Eu ia chapar a moto ali agora, hein? Só por Deus, viu? Não, não tô mentindo, não, rapaziada. Eu indo assim, ó. Ó, aqui, ó. É duas faixas. Ele é duas faixas lá na frente. Aí, ele tava saindo daqui, ó. Da esquerda. Ó, ele vendo, eu vindo, cara. Ele enchiou o carro na frente. Vocês acreditam? Colocou o carro na frente, cara. Tem que me xingar ainda. Sei lá, que ele falou lá que eu nem fiz. Eu não rápido. É, eu queria a moto pular direito pra não bater nele. Falar o quê, né? O cara quer se achar no direito de xingar ainda. Ele tipo aquele caminhãozinho ali, ó. Ele saiu na frente, assim, da minha moto. E eu tava uns 70 por hora. Como que para? Ah, é foda. Eu falava pra vocês, cara. Tem um cara com uns bagulho que desacredita. Desacredita. Deixa eu ver, rapaziada. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão a caminhão dela. Tampar a placa, né? Porque é moeado, mostrar a faca. Ó, pra vocês ver, ó. Não tem nada, rapaziada. Ó, aqui, ó. Não tem nada, ó. Tá no ferro. Isso aí, rapaziada. Fiquei com Deus. Tamo junto, hein, rapaziada. Pala na Twister. Pala na Twister. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele, rapaziada. É nóis. É ele mesmo. É, é ele mesmo. É, é. É, é. Tchau, tchau.